é isso aí pessoal hoje a gente estamos aqui no sítio Tabocas de cima mostrando essas belezas aqui estamos aqui em frente à casa de tia Maura e delegado diz aí o que é que vai que é para assistir esses vídeos e dê o laro não aperta o like o laro sei como é e se inscreva no canal entendeu e meta o dedo eu quero ver esse canal explodir também delegado se Deus quiser né vamos mostrar o certo é usar máscara que quase todo mundo tá querendo morrer mas não vai morrer não que Deus é maior entendeu vamos mostrando aqui Tabocas de cima aqui aqui casa de farinha casa de farinha mas tá funcionando mais tá fechado já um bom tempo não mas tá não tá não aqui tem o saco farinha lá mostra o saco farinha olha o saco farinha que a gente fala que aquele saco farinha que ali é tudo farinha meus amigos aquilo ali não é farinha não delegado aquilo ali é tá ajudando ele a pedir tá fazendo ele medir né aprender essa medir também foi delegado não não mas porque você tá me sujo o saco mas você tá me sujo o saco farinha aí tia maura vamos chegar aqui aqui pertinho de tia maura esse casarão aqui é o mais antigo que tem em Taboca tia maura tem cento e quantos anos esse casarão tem é mesmo tem uns 200 anos essa casa já tem que deixar a porta fechada olha as belezas daqui a pouquinho eu vou levar o delegado ali não é caverna que tem ali para ver se ele tem coragem de entrar dentro dela naquela loca dali de seu epídeo isso aí minha gente nós chegando aqui em Taboca de cima aí chegamos aqui nesse casarão aqui de tia a maura e o delegado ficou encantado aqui com essa aí essa flor aqui ó vai levar para plantar delegado vou eu vou levar para casa de tio para casa de neto para casa de naquela outra minha coisinha vou levar vamos para São Paulo para casa de neto para casa de neto para casa de neto para casa de neto não pesa nada porque é maneiro a minha tia diz que ela vai semente que flor é essa essa flor isso é flor do mundo isso é flor de defunto é Cristo de galo está bonitinho o pézinho mas isso aí não dá para não isso aí é Cristo de galo agora o pé de galo mora ali na janela pede já com o pé de manga se quiser nós levamos ó pra quem não quer levar assim mesmo tu vai levar o pé de manga mais desculpa dizer mentirosinho eu sou a delegado já descobriu que tu é mentiroso também não não é conta Maria é um negócio que eu tenho a maior raiva do mundo é quem acaba que vem mentindo e acaba que mentindo mas não é um negócio que eu não gosto entendeu pensa na raiva que eu tenho vixe Maria gosta de mentirinho é não é um fulô o cavalo não está carregando com o meio o negócio é carrega fulô oi o que que daí se o senhor levar assuntado dele não pesa imagina assuntamento esse pedinho aí lá chupou onde lá para o São Paulo o senhor para perto das irmãs do Gabriel aí eu não estou brincando eu morar em Albrechtino eu quero me acomodar mentir eita meu certo eu chego em casa eu estou no fim do mundo ó o fim do mundo é aqui ó eu vou reparar o que é que dá na hora aqui nessa caverna aqui esse aqui tem uma a uma eu quero ver se ela é brava mesmo o fim do mundo não delegado não aí tem uma olha não sei que tabocas de cima maluco eu briguei uma hora uma hora e meia com o Guará dentro da água sem botar os pés deixa eu poder entrar aqui dentro mostrando as belezas de tabocas de cima olha acordar arruma acordar arruma acordar me deparei com essa caverna aqui vou saber quem está tendo esse lixo aqui que eu quero tomar providência eu falei que não botasse lixo aqui mais estão botando de novo eu vou entrar aí dentro delegado delegado eu vou entrar diz que aqui tem onça eu quero ver se aqui tem onça mesmo eu vou entrar esse delegado tem coragem mesmo porque o cara pode me dar o dinheiro do mundo mas eu vou entrar numa caverna dessa olha olha bora 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 olha rapaz olha olha a ver se tem se tem um negócio aqui que estão montando uma lação daqui quero ver se tem uma lação daqui mesmo quero ver aí tem ouro eu quero ver o que é que tem aqui dentro que aqui tem uma bagaceira da bexiga que tem ouro ele também escorajou se tu encontrar uma jararaca oxe ai dentro deixa eu filmar dentro dela era acostumado a pegar cobra entendeu e ela diz como é que pega eu estou do jeito que eu sei olha a latinha olha tem você quem desculpe o latinha está aí deixa eu tentar nada esse bicho tem coragem mesmo pode ter o que está aqui dentro olha ali olha a caverna opa dona maria errou tem coragem de dormir delegado uma noite aqui tem eu já não eu já dormi aqui umas duas vezes pô eu vim ali de uma vez que eu morava lá em cima naquela segunda mata eu passei um ano morando dentro de uma mata foi uma briga medona meu pai passou quase um ano para me pegar para levar de volta e eu queria morar na mata meu sonho é morar na mata mas não é caverna assim estou sim estou visitando aqui eu morei muito tempo aqui muito tempo mesmo é entendeu muito tempo eu morei aqui muito tempo eu estou achando que você assistindo aqueles caras aqui na internet você aprendeu mentir com aqueles eu estou de morar aqui enquanto moro aqui rapaz que canto bonito isso aí ah não falo eu vou saber quem é que está fazendo sujeira aqui para tomar minhas providências entendeu eu não quero esse negócio de jeito que não era assim quando eu deixei hahaha você não quer sair daqui não está de jeito aqui é no sítio no sítio não tem esse negócio não entendeu mas valia que que eu encontrei a minha casa agora eu quero ver você sair daí de dentro dessa louca vou voltar também está certo mas faz muito tempo e eu passei aqui mas eu estou voltando entendeu é muita sujeira esperar o delegado sair de dentro da entendeu aí eu deixei bastante dinheiro aqui bastante bastante mas já não está subindo mais isso é um cofre é delegado aí ó repara arrombaram o cofre né e agora a situação da legenda nem tem mais dinheiro o cofre arrombaram eu não deixei assim hahaha agora eu vou tomar todas as providências agora é um negócio que eu não gosto de admitir e tem raiva de quem é mentiroso vou mostrar a vocês que o que eu deixei está aqui ó olha olha o cofre está aqui ó pesado não repara se tem alguma eita é um cofre mesmo olha aí cofre mas não tem uma prata não tem um conto de rei mais fica roubado tudinho isso é um cofre mesmo cofre isso é o cofre aqui né o negócio de bolo do homem deixei aqui porque eu estava aqui ó entendeu vamos para a luta olha a caverna que o delegado entrou aqui dentro e ele dizendo que já morou aqui já já uns 10 anos foi uns 10 anos eu morei aí mas meu pai tem que ficar lá eu para morar na rua vamos visitar outras paisagens aqui em Itaboca de cima já olha o Papa Jacó é tá vendo ó o delegado comendo uma jaquinha mole o dedo chega em Itaboca de cima comendo uma jaquinha na delegado boa jaquinha boinha docinha agora estou matando quem está matando entendeu já comi em 5 casas e estou com fome eu não entendo o negócio eu comecei já comi em 5 casas e tem outra casa para almoçar ali é bicho bom de boca medonha ai primo João está ali tira mais uma mais uma jaquinha para o delegado como é que vou pegar a raça e eu vou comer tudo em essa jaquinha pô como é que é essa jaquinha ai sim né ué é boa que a jaquinha tem mais ninho ai nem vô nem vô após eu não entendo que eu não bebe não pô bebe não não bebe o taia gabineu não gabineu mas comer come que mesmo antes de desner ô delegado você você pediu ai para para tirar esse chuchu ai não eu não quero pedir meu um dele de estado para você chegar pegar entrar e pegar e tirar eu vou querer dois que é o meu e o da minha negra velho ai sim esse delegado é bruto ainda bem que tu não é um delegado de verdade é só um delegado do brejo mesmo eu sou daquele que vem e primeiro só tem que respeitar enquanto chega ele tem que pegar qual é que não vai para os padarinhos para os pães o negócio não tem aí o delegado pegando um chuchu ai na plantação de chuchu de de patrícia pegou sem ordem mesmo mas depois não avisa o dono se der tempo né se der tempo se der tempo a bota vai rasgar vai rasgou já rasgou já rasgou isso ai deixa eu marrar aqui agora vou botar nas costas não rasgou mesmo rasgou foi como é que ela já traga uma refrigerante ali sem bolsas em nada que a bolsa que tinha de botar na jaca que você pegou não é sabe não ela é pode ir para ir já deixa eu marcar bora delegado bora delegado o delegado está chegando aqui na frente da casa de seu Antônio Fulow vamos chegando ali agora na bica e depois bora delegado vamo vamo lá na Ê férih do rato rapaz tu avisa peça eu sei você não sabe andar nos brejos não é bora Ê férih do rato ..... férih do rato ic férih do rato não gera rapaz tu avisa peça você você não sabe andar nos brejos não é eu lasquei minha bundinha bora eu estou avisa caramba porque aqui é liso a gente não gosta de jeito nenhum olha a situação que ficou acaba caindo em um canto desse olha lá mano você está rindo, veja ai ensina ai o que ela está correndo ai olha a garbinha olha a delega agora entra dentro dessa água ai que tu vê vai esquecer a queda olha aqui as belezas eita as coisas maravilhosas ai a natureza amigas ava A casa se preparando ali para entrar dentro da água, essa água é muito gelada, e eu tomar banho, eu tomo banho quando eu chegar em casa. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui.